Central de flagrantes, madrugada e todo dia uma história diferente. Histórias que surpreendem até a polícia e a gente também, viu? Olha só o material que foi apreendido, desta vez em Goianira. Isto mesmo que você está vendo, um total de 37 placas de túmulos. Placas de barro, de cerâmica, de cobre, ainda fios de eletricidade e também fios de cobre. Tudo isso aí foi trazido para cá porque é um material apreendido. Agora, como tudo isso aconteceu, eu vou contar para vocês. Duas pessoas que não tinham passagens pela polícia, inclusive isso já foi visto pela polícia que trouxeram os dois para cá. Eles estavam neste carro aqui, que não é um carro roubado, não é um carro furtado, é um carro que estava com documentação atrasada. Por isso, eles pararam e foram fazer uma vistoria, uma abordagem de rotina da polícia militar. Ah, Cabo Jeová e aluno soldado Costa. Eles fizeram então uma busca aqui atrás e encontraram todo este material. Esses homens contaram a seguinte história, de que uma pessoa da família deixou na porta da casa deles todo este material aí. E que eles não sabiam o que fazer, então colocaram dentro do porta-malas e iriam devolver no cemitério. Só que antes de chegar no cemitério, se é que essa história é verdade, eles foram presos. E agora vão responder pelo crime de furto qualificado.